Tem que ter uma pompa solene, né? Hoje é sexta-feira, afinal de contas. O assunto agora é a corrida presidencial. O candidato Geraldo Alckmin do PSDB trocou uma importante peça de sua campanha. O publicitário Marcelo Vitorino, responsável pela coordenação da área digital da campanha do Tucano. Zé Maria Trindade, a que se deve tal mudança aí? Bom dia pra você na capital federal, Trindade. É uma música boa pra fechar a semana, viu? Bem animada. O Guarani, de Carlos Gomes. Olha, Edgar, a história é a seguinte. Quando o namoro não vai bem, convém terminar logo antes que o casamento pegue ali 10 anos, né? Foi o momento certo. Geraldo Alckmin viu que estava levando bola nas costas aí na área digital. O Marcelo se apresentou ali com o currículo de ter conseguido bons resultados com o Crivella. Tem cursos online de como tratar o digital em campanha, mas não estava se explicando. Geraldo Alckmin estava muito mal, está muito mal nessa área digital. E o Bolsonaro vem dando show e aí houve ali um entendimento de que teria mudanças. Ele se defende. Diz que o problema é o álcool e que é cisudão, não gosta de produzir conteúdo específico para a internet, né? E realmente não faz muito a cara do Geraldo Alckmin ficar fazendo gracinha ou falando palavras de efeito para esse tipo de gravação. O certo é que não deu certo, contrataram o outro e a tentativa é refazer o marketing digital de Geraldo Alckmin. Veja bem, não adianta este latifúndio no horário eleitoral gratuito, né? E ficando a descoberta exatamente essa área digital que promete ser a novidade da campanha. É a fruta da estação. Essa internet veio para ficar mesmo. Essa tal, parece que sim, né? Essa tal de internet veio para ficar. A gente está tratando esse assunto, vou passar a bola para o Joel comentar, até porque é compreensível essa atitude, é procedente essa preocupação do Geraldo Alckmin. Principalmente quando você hoje tem uma matéria falando de que os candidatos, muitos deles, se apropriam das mídias digitais para lançar memes, gifs e brincam com a própria imagem. E o que o Trindade falou é a pura verdade. O Alckmin é um cara mais cisudão, mais serião. Agora, é um campo realmente importante esse universo digital. O fato é que o Bolsonaro, mesmo tendo pouco tempo, a expectativa é de que ele ganhe muita projeção, porque ele tem uma força muito grande nesse meio. Uma força enorme nas redes sociais, só ver quantas pessoas seguem o Bolsonaro, como o conteúdo dele viraliza lá dentro. E, bom, segundo o Marcelo Vitorino, parece que já estava até planejada essa mudança. Ele vai para outra função na campanha. Mas é fato, o Geraldo Alckmin tem uma dificuldade muito grande em interagir com esse meio. Eu, pelo menos, como alguém que estou acompanhando os candidatos, sinto que falta uma presença mais incisiva dele nas redes sociais ali, se mostrando, talvez atacando um pouco, ou pelo menos criando mais conteúdo ali. Uma coisa que eu ouvi dizer é que teve um dia, fizeram uma brincadeira lá, um meme, no qual era, sabe aquele meme do John Travolta olhando assim em volta? Perdidão. Perdidão, assim, exato. E que era, dizendo que estava procurando as propostas do Bolsonaro, assim, no site. E, supostamente, o Geraldo Alckmin também não teria ficado muito feliz com essa brincadeira ali, qualquer coisa não casou muito bem. Tem que encontrar algum jeito, tem que ter algum jeito, talvez não seja fazendo a brincadeira, talvez não seja fazendo um meme, mas qualquer candidato, como você disse, mesmo o Geraldo Alckmin, que tem todo esse tempo de TV, mas precisa, como o Trindade diz, precisa estar dentro também das redes sociais. Precisa saber se encontrar aí dentro, porque vai ser, está difícil. E lembra, a gente acabou de ver pesquisas aí que o Geraldo Alckmin, com todas essas boas notícias que a gente está vendo, não subiu muito ainda, não. Não subiu. Joel, mas o Bolsonaro, no papel de John Travolta, procurando as propostas, é isso? Não, não, era o John Travolta, acho que no site do Bolsonaro, procurando as propostas. No site do Bolsonaro. Isso, o fundo, acho que era o site do Bolsonaro, do PSL, não sei mais. É, dentro dessa guerrinha ali, de bom humor, né, que os candidatos lançam mão, teve a Cátia Abreu, que depois da brincadeira com o Photoshop, ali, colocou a Pabllo Vittar no lugar dela, dizendo, ah, exagerei. Tem o Lula lá, a chapa triplex lá, com o Lula, Manu e o Haddad, naquele transforme, naquele robozão lá, quer dizer... Eu acho que faz parte de uma questão... É o Meirelles, não fez aqui? O Meirelles, dos heróis da Marvel, né? Candidato geek, é. Chama o Meirelles, né? Meu, gente... Mas acho que passa aí também por uma questão de naturalidade. Quando você fica a forçar demais uma situação... É, bem apontado. Aí você não convence o público, verdade. Gente, mas na internet não é só a piada que funciona. Ele poderia muito bem desenvolver as redes dele com uma outra proposta. Ele não precisa estar lá e fazer piada e ser engraçado, mas ele precisa estar lá. É um erro e grudar isso daí. Por exemplo, se você estivesse na internet, às vezes, fazendo um ataque mais profundo ali à candidatura do Lula, talvez tinha mais gente ao seu redor, mais gente te apoiando. Ele precisa ser mais agressivo, eu acho. Eu concordo com o Vini nessa. Ele precisa mostrar uma postura de mais agressividade e de mais força, porque é isso que o eleitorado está querendo e até agora não tem mostrado muito aí. Ô, Trindade, agora tudo isso que a gente está falando aí deve vir acompanhado do bom e velho carisma, né? Para o bem e para o mal, porque você vê até candidatos que são carismáticos, mas não necessariamente você simpatiza com ele, enfim. Falta carisma também, Trindade? É... Olha, Edgar, você sabe que a minha geração é a geração, assim, das transformações. Quando eu me formei e cheguei na redação lá em Minas Gerais, no jornal lá de Minas, eu fui o primeiro formado com diploma na redação e era ridicularizado e tal. E assim eu vim. Quando eu conheci a internet pela primeira vez, me levaram lá, olha aqui, isso aqui que é internet, e me apresentaram o KD, você digita KD, aí o cara digitou KD e colocou lá sexo, um monte de páginas, eu falei, esse negócio vai dar certo. Olha o que é uma relação de jornalista, né? Olha o que eles vão botar primeiro. Então, aí eu estou contando isso para te dizer que eu sou a geração da transformação, e até nas faculdades eu falo com uma palestra, faço uma palestra sobre a interferência disso na comunicação e nas informações e nas matérias. O que eu posso te dizer com toda certeza é que as mídias sociais e a internet, ela está dominada pela espontaneidade, é por isso que esse programa dá certo. É espontaneidade, se todo mundo estivesse ali dentro de um amarradinho e tal, não daria certo. Então, é a espontaneidade, é uma janela, olha ali e fala. Então, não dá para ser espontâneo com o Geraldo, a não ser que a equipe de marketing decida que a espontaneidade dele é ser sério, ser religioso, ser aquele cunhadão, gente boa que todo mundo queria ter, né? Até meter um chuchu ali na cabeça, já que brincam com ele, né? Olha, foi um negócio estético. É aquele civista de picolé de chuchu. Não, Edgar, acho que aí não. Gente, assumir, isso dá certo. Ele fala assim, olha gente, eu sou sério, eu só sei gerir, só sei administrar, está aqui meu currículo e tal, não sei fazer gracinha. Não adianta, porque vai parecer falso. É, exatamente. Valeu, Trindade, obrigado, bom trabalho para você aí na Capital Federal. Um abraço, você é um cara muito carismático, viu, Trindade? Bom dia.